Música Meu nome é Beatriz Cláudia Nauer, eu tenho 22 anos e quero ser soberana do município para representar todo o povo aratibense que, assim como eu, aqui nasceu, cresceu e tem orgulho de suas raízes. Conquistando esse espaço, então, eu terei a honra e principalmente a responsabilidade de representar toda a cultura, hospitalidade e valores do povo aratibense para toda a região. Meu nome é Bruna Selivon, tenho 24 anos e quero representar o município, pois ele é rico em cultura, beleza, educação e seria uma grande honra representar todo esse povo aratibense e farei isso com muito orgulho, muita responsabilidade e muito amor. Meu nome é Clara Fátima Sommer, tenho 17 anos e meu sonho sempre foi representar o município e aumentou ainda mais quando me estabeleci em Aratiba e conheci a cultura e simplicidade do povo aratibense. Eu me chamo Gabriela Ungarato Baioco, tenho 19 anos e querer fazer parte da corte do município de Aratiba é um sonho que tenho de infância. Eu acho que representar o município seria levar até outros municípios as belezas e as riquezas que o município de Aratiba tem. Meu nome é Letícia Rossi Brunetto, eu tenho 24 anos, eu quero representar o município de Aratiba para demonstrar o quão forte e importante é o papel da mulher na sociedade. Mulheres que inspiram gentileza e cuidado no duro progresso da humanidade. Eu quero contribuir com a história e o desenvolvimento de Aratiba, divulgar todas as ações que são trabalhadas em Aratiba e representar o nosso município com muita responsabilidade, humildade e carisma. Meu nome é Ligia Arno Zamboni, tenho 24 anos e quero ser a rainha de Aratiba, pois desde pequena sinto um orgulho e um apego imenso a esta cidade. Me encanta a nossa cultura, receptividade e essência de um povo guerreiro. E apesar das dificuldades, sempre com muita garra e humildade enfrentamos qualquer problema. Me chamo Marcia Cristina Bende, tenho 19 anos, estou concorrendo a soberanos, pois além de ser um sonho, seria uma honra representar o município de Aratibense, onde eu nasci, cresci e vivo até hoje. Meu nome é Michele Anarampi, tenho 19 anos e ser soberana para mim requer muito amor, orgulho e responsabilidade, por carregar e representar a cultura, a influência e os princípios aratibenses. E é dessa forma que pretendo usar a minha imagem, representatividade e leveza, representando muito bem os cidadãos, ajudando em causas sociais e sempre colocando propósitos nas minhas falas e atitudes. Meu nome é Anaísa Maraflá, tenho 23 anos e poder fazer parte da Corte será um sentimento honrado, com novas responsabilidades e, dentre elas, uma gratidão imensa em poder ter a oportunidade de representar muito bem o meu município. Meu nome é Poliana Arafela Matano, tenho 24 anos e representar o município que eu vivo e que eu cresci será uma honra. Eu quero representar muito mais que a beleza da mulher aratibense, eu quero resumir em mim cada um dos munícipes que vivem e trabalham em Aratiba e levar o nome dessa cidade que tanto nos orgulha para todos os lugares e eventos que for solicitado com muito orgulho, muito amor, muito respeito, por todos os lugares que eu for. Meu nome é Arafela Morgan, tenho 23 anos, quero ser soberana do município de Aratiba para representar a diversidade étnica tão presente em nossa região. E mais do que espalhar simpatia, devo assumir o compromisso de transparecer a potencialidade da nossa terra.